A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Porque somos pecadores Manifestai, Senhor, a vossa misericórdia E dai-nos a vossa salvação Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós Perdoe os nossos pecados E nos conduza à vida eterna Amém Agora que o clarão da luz se apaga A vós nós imploramos, Criador Com vossa paternal misericórdia Guardai-nos sob a luz do vosso amor Os nossos corações sonhei convosco No sono possam eles vos sentir Cantemos novamente a vossa glória Ao brilho da manhã que vai surgir Saúde concedem-nos nesta vida As nossas energias renovar Na noite a pavorosa escuridão Com vossa claridade iluminar Ó Pai, presta e ouvindo as nossas preces Ouve-nos por Jesus nosso Senhor Que reina para sempre em vossa glória Convosco e o Espírito de amor Não temerás terror algum durante a noite O Senhor te cobrirá com suas asas Quem habita o abrigo do Altíssimo E vive à sombra do Senhor onipotente Diz ao Senhor, sois meu refúgio e proteção Sois o meu Deus no qual confio inteiramente Do caçador e do seu laço ele te livra Ele te salva da palavra que destrói Com suas asas haverá de proteger-te Com seu escudo e suas armas defender-te Não temerás terror algum durante a noite Nem a flecha disparada em pleno dia Nem a peste que caminha pelo escuro Nem a desgraça que devasta o meio dia Podem cair muitos milhares ao teu lado Podem cair até dez mil à tua direita Os teus olhos haverão de contemplar O castigo infligido aos pecadores Pois fizeste do Senhor o teu refúgio E no Altíssimo encontraste o teu abrigo Nem o mal há de chegar perto de ti Nem a desgraça baterá a tua porta Pois o Senhor deu uma ordem Passarás por sobre cobras e serpentes Pisarás sobre leões e outras feras Porque a mim se confiou Hei de livrá-lo E protegê-lo Pois meu nome ele conhece Ao invocar-me hei de ouvi-lo e atendê-lo E a seu lado eu estarei em suas dores Hei de livrá-lo e de glória coroá-lo Vou conceder-lhe vida longa e dias plenos E vou mostrar-lhe minha graça e salvação Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Não temerás terror algum durante a noite O Senhor te cobrirá com suas asas Verão a sua face E o seu nome estará sobre suas frontes Não haverá mais noite Não se precisará mais da luz da lâmpada Nem da luz do sol Porque o Senhor Deus vai brilhar sobre eles E eles reinarão por toda a eternidade Senhor, em vossas mãos Eu entrego meu espírito Senhor, em vossas mãos Senhor, em vossas mãos Eu entrego meu espírito Vos sois o Deus fiel que salvastes vosso povo Eu entrego meu espírito Glória ao Senhor Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo Senhor, em vossas mãos Eu entrego meu espírito Salvai-nos Salvai-nos Senhor Quando velamos Guardai-nos também Quando dormimos Nossa mente Vigie com Cristo Nosso corpo Repouse em sua paz Deixai agora Vosso servo Ir em paz Conforme prometestes Ó Senhor Pois meus olhos Virão Virão Vossa salvação Repreparastes Ante a face Das nações Uma luz Que brilhará Para os gentios E para a glória De Israel Vosso povo Glória ao Pai Ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Salvai-nos Senhor Quando velamos Guardai-nos também Quando dormimos Nossa mente Vigie com Cristo Nosso corpo Repouse em sua paz Amém Depois de celebrarmos Nesse dia A ressurreição Do vosso Filho Nós vos pedimos Humildemente Senhor Que descansemos Seguros em vossa paz E despertemos Alegres Para cantar Vosso louvor Por Cristo Nosso Senhor Amém O Senhor Todo-Poderoso Nos conceda Uma noite tranquila E no fim da vida Uma morte santa Amém Ó Mãe do Redentor Do céu Ó porta Ao povo que caiu Socorre e exorta Pois busca levantar Se virgem pura Nascendo o criador Da criatura Tem piedade de nós E ouve suave O anjo te saudando Com seu ave Amém 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 Obrigado.